Bom, hoje aqui no espaço da Ford, da Fundação Ford no Brasil, nós estamos lançando com o Fundo Brasil de Direitos Humanos um edital que visa apoiar organizações que trabalhem com as mudanças dinâmicas nas cidades em função dos mega eventos, os grandes projetos de infraestrutura. Esse edital tem por finalidade fazer com que todas essas discussões sobre a sustentabilidade das cidades, a justiça ambiental, a justiça social, possam acontecer de fato. Esse é um legado positivo que nós pensamos em fazer pós Rio+, e uma das questões importantes é que esse edital ele trabalha com a questão de gênero e raça como temas prioritários nesse contexto de direitos humanos e mega eventos. Logo após a Rio+, o edital, ele está sendo lançado, será aberto a organizações de todo tipo. O nosso contato é fundaçãofordfoundation.org, mas o contato direto para o edital é fundobrasildedireitoshumanos.org.br Legenda Adriana Zanotto